A Controladoria Geral do Estado, em parceria com o TCM de Goiás, Federação Goiana dos Municípios e Goiás Fomento, promoveu no Centro Administrativo em Goiânia a premiação do Programa de Complice Público Municipal. Foram quatro categorias, municípios de até 10 mil habitantes, de 10 mil a 50 mil habitantes, de 50 mil a 150 mil habitantes e acima de 150 mil habitantes. Foram observados três eixos, gestão de riscos, transparência e ouvidoria e ética. Cinco auditores do TCM participaram durante nove meses de treinamentos em 38 municípios. Quase 2.500 servidores receberam orientações. Por meio dessa parceria, o TCM disponibilizou consultores, são os auditores, cinco, seis auditores que foram divididos por municípios. E essa ideia de unir o controle externo com o controle interno favoreceu com que essa expertise pudesse ser utilizada para poder implementar esse programa aí no âmbito dos municípios. Durante a entrega de premiações, o presidente do TCM, Joaquim de Castro, foi homenageado pelo secretário Henrique Ziller. Doze municípios se destacaram na gestão, sendo que os quatro mais bem avaliados foram Alto Horizonte, Nerópolis, Goianira e Rio Verde, que ganharam o primeiro lugar nas categorias. Então hoje nós temos um evento de premiação no qual nós vamos mostrar o tanto que o programa de compliance avançou em diversos municípios, tanto no que diz respeito à promoção da transparência pública, a preocupação com a ética, com a criação de um código de ética e aquilo que é uma ferramenta de gestão muito importante, que é chamada gestão de riscos. Então isso a gente vê que é um processo inicial, porque isso é a criação de uma cultura que transforma e qualifica a gestão pública. Esse programa de compliance público municipal é uma parceria que nós fizemos com a CGE, com o governo do estado de Goiás, uma iniciativa sempre do governador Ronaldo Caiado, para que os municípios possam ser cada vez mais transparentes, possam ter condições de combater desperdício, possam ter condições de combater corrupção e reduzir o risco também nas contratações públicas. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.